Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Acabei de finalizar a montagem de mais uma estrutura aqui para fazer um evento Estava compartilhando com vocês aqui o evento e mostrando a estrutura A parte de som aqui eu trouxe um PA 2x2 2x2 significa que eu estou com duas altas de um lado e duas do outro E dois subos de um lado e dois do outro Minhas altas, alto-falante Oversalde, Steel 12400 E o Driver 7653 da Over Os subs Alto-falante da Eros, SDS Vou mostrar aqui os detalhes das caixas para vocês Amarrado com cinta Aqui a parte das conexões Aqui o sub Esse modelo de caixa ele chama G-Sub Ele é uma caixa de câmara única O Slim Pack da LS Audio São com câmara separada, tá? Tem essa diferença Mas fisicamente é praticamente o mesmo tamanho as caixas Dois monitores De um 12 driver também Desfalante da Over Aqui o outro lado do sistema Certo Agora deixa eu mostrar a mesa aqui para vocês Aqui está a House Hoje eu estou com a Maidas AM32 Aqui meu rack de potência Atualizei o amplificador do Sub O pessoal dos outros Que acompanha o canal aí sabe que Eu não tinha PSL, né? Eu usava as Audio Leader Aí eu estou com a PSL 9400 no Sub Audio Leader 4.0 para tocar médio grave E a 1200 para Titânio Processador É o PA2 Esse é É um rack, tá? Eu tenho dois racks Porque às vezes eu divido Tá no PA um por um para uma festa E um por um para outra festa E estou fazendo side agora também Mas está aí, ó A M32 A minha áudio É o amplificador que toca os monitores E aqui o rackzinho de periférico, né? Então eu vou usar um PowerPlay aqui O notebook está aqui Parte de iluminação Vamos lá Montei quatro torres O pessoal chama de pirulito Esse tipo de montagem Que é uma torre com a base Então aqui eu tenho um beam Em cada torre Um strobo de LED Em cada torre Está meio ruim o vídeo Por causa da claridade Assim, sabe? Que vem de lá E na parte da frente O mini Brute Para fazer o geral de frente Para iluminar de frente a banda Certo? O outro lado também é a mesma coisa E aqui no fundo Sem o Brute Somente o strobo e o beam Botei um par LED aqui também Para iluminar essa bicicleta Que penduraram aqui Olha o ambiente aqui Aí pessoal É o seguinte Lá fora Tem duas caixas da JBL Para sonorizar lá fora Aí o que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês Bom Aqui está plugado O PowerPlay Eu não sei quantas vias de fone Eu vou usar Mas eu já pluguei quatro Se eu precisar Eu plugo mais O 8 eu deixei o monitor Aí aqui é o seguinte O 1516 é o LR E o 14 Eu fiz uma Matrix Para poder jogar Para a JBL De forma independente Então Aqui ó Eu fiz uma Matrix De sinal Então assim Do 1 ao 4 Está as vias de fone Se eu precisar Eu coloco mais O 8 O monitor Aí eu fiz a equalização Dele aqui ó Fiz a correção dele Certo? E aí eu fiz uma Matrix Copiando o LR Para fazer as JBL de fora Tá bom? Então é isso aí pessoal Mais tarde eu volto Na hora que a banda estiver tocando Para poder mostrar O sistema de som Ficou uma montagem bem limpa E bem interessante É que de dia fica meio esquisito Mas a noite fica legal O que me leva Até o céu É supermer A última vez É da vida O que me leva A gente fica meio esquisito A gente fica meio esquisito Eu sinto mal Mas a noite fica meio esquisito Eu sei que eu se encontrar É o que me leva E o que me leva Só É com a hora É com a hora É com a hora Eu sigo lá E você E você E você É com a hora É com a hora É com a hora Ai E aí pessoal, o girador acabou a energia porque sobreaqueceu o disjuntor aqui do espaço. Bem na última música da banda, o girador é jampiado no padrão e do padrão manda para o quadro de distribuição daqui. E o disjuntor geral aqui é de 125 amperes e uma das fases estava dando 122. A gente já estava esperando que pudesse acontecer isso porque já estava no limite mesmo do disjuntor, os cabos tudo fritando. Então mesmo com o girador o problema foi no prédio aqui, o girador está ligado, agora eles estão tentando ver o que vai fazer para poder restabelecer a energia e a gente continuar os trabalhos. Será que agora vai aguentar? 105 amperes. Ventiladorzão para esfriar o disjuntor. É isso aí. Aquele amor A sua maneira Perdido meu tempo A noite inteira Aquele amor A sua maneira Perdido meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Pessoal, essa aqui é a quarta banda que vai se apresentar hoje, como estão passando o som, eles trazem um rackzinho com a Ui24, powerplay e um outro processador. Vai, manda o LR para a Midas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música Pessoal, evento finalizado com sucesso. Acabou o show. O pessoal estava tirando foto com a banda. Já comecei a desligar a iluminação. Vou começar a puxar os cabos agora. O som ainda vai ficar tocando baixinho. Carreguei tudo já. P.A. Só ir embora agora pra casa. Música Música